Música Diz pra eu ficar mura, rapaz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, tô sincero Pra mais um sucesso no particular Solo de guitarra não vai me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um reforço e total Outras coladas são as pernas, enfim, não Agora não tem jeito, cê tá numa cilada Cada um possível ser por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu caminho, serra de avião Vem que eu te ensino como ser bem melhor Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu caminho, serra de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Obrigado.